Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Ai Capcomzinha do meu coração, por que faz isso com minha pessoa? Hoje vamos falar de Resident Evil 3, infelizmente, talvez não a notícia que os fãs queriam, ou que a galera que comprou o jogo queria, que é pagar por mais conteúdo dentro do jogo, era a última coisa que eu queria ver vindo em Resident Evil 3. Embora não seja uma coisa grande, seja uma coisa meio pífia, ainda assim é dinheiro que você vai desembolsar por algo que não vale a mínima pena. Eu vou falar aqui hoje dessa tal de DLC, ou conteúdo extra aí que você consegue agora, comprando o que está planejado para vir aí em Maio, pela Capcom, no Resident Evil 3 Make. Antes de começar o vídeo, só quero pedir para vocês, deixar seu like, se inscrever no canal, se inscrever aí, estamos quase chegando a 200k, mano, eu estou passando mal já, está quase lá, estou suando horrores, velho. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram, principalmente onde eu jogo ali, chaves de jogos para você resgatar. E é isso, acho que é isso o recado, acabou, né produção, acabou. Então vamos falar aqui da Capcom com Resident Evil 3. Cara, a Capcom é uma empresa que vinha mostrando muito um bom serviço no ano passado ali, é uma empresa que já teve sua fase meio que dark, eu gosto de chamar, que é aquela fase EA, né. A fase que as empresas fazem uma merdinha aqui, uma merdinha acolá. A Capcom teve essas fases bem bizarras, trazendo coisas como conteúdo que já estava dentro do jogo, e você tinha que pagar para liberar, por exemplo, só que já tinha saído no lançamento, cheia de truqueirinha, cheio de fanfarrosinha escrota pra caramba. E agora parece que ela está dando uma descida na ladeira de novo, velho, qual foi? E eu estou falando disso porque a Capcom agora vai começar a vender skin. É, vai ter duas skins aí que você vai poder comprar pelo preço de 16 reais a partir de maio. Ai meu amigo do céu, que tristeza. Pois é, né, pra quem aí está meio que no meio do mato, eu dei minha opinião aqui sobre Resident Evil 3, eu vou até fazer um resumo aqui, se você quiser pular direto pra eu falar sobre essas DLC, essas skins, pule para os minutos que vai aparecer na tela. Mas, em suma, o Resident Evil 3 aí, pra quem não jogou, é um jogo que ele não é um jogo ruim, tá, é longe disso. Porém, ele é um jogo capado, ele é um jogo que falta conteúdo, que ele decepciona. Jogo lançado mais 20 anos depois aí, e vem faltando conteúdo, conteúdo cortado, muita coisa que tinha no outro jogo não veio nesse. E isso daí é uma decepção bem grande, né, mesmo que você não tenha jogado o clássico, talvez você não tenha notado tanto isso. É uma decepção, é um jogo com pouco conteúdo, Resident Evil é um jogo curto, mas, se você pega um Resident Evil e corta conteúdo, ele fica muito mais curto do que ele já é. E foi o caso do Resident Evil 3, com certeza. É um jogo curtíssimo, é um jogo que falta conteúdo, mas não é um jogo em geral ruim, as suas mecânicas são boas, a sua gameplay é boa, gostosa, mas tem muitos erros também. E é aquilo que eu falei, o resumo do Resident Evil é, é um jogo que vale a pena jogar, mas não vale a pena pelo preço que ele está, pelo preço cheio. Então é um jogo que você vai esperar uma promoção boa aí, que ele chegue pelo menos na faixa dos cento e poucos reaisinho aí, pra você pegar, que talvez valha a pena. E muita gente ficava falando aí que a Capcom lançaria DLC com esses conteúdos cortados ali pra cobrar e tal, eu acho que não vai chegar nesse nível, mas ela tá fazendo uma coisa meio errada, que eu acho que pode virar uma tendência, talvez, que é vender roupinha no jogo. O Resident Evil 3 Remake, ele é um jogo pago, mas ele não é um jogo online, o jogo online que tem, que vem junto com ele, é o Resident Evil Resistance, e como eu já falei aqui, jogos online precisam ter, por mais que eles sejam pagos, precisam ter uma microtransaçãozinha, porque tem custo de servidor, tem custos, né? Mas, isso não é desculpa, porque o Resident Evil Resistance, ele já tem a sua microtransação, que é a caixinha lá que você consegue, que você consegue comprar moedinha lá pra abrir mais caixinha, é algo bem simples, nada pay to win, mas tem. E no caso dessas skins que eles querem lançar pro Resident Evil 3 Remake, não, é pro jogo básico, pro remake, que é offline, ele não tem, não precisa se manter com o tempo, tá ligado? E por que que eu tenho falado que a Capcom tá se regredindo? Primeiro que, as únicas DLCs que a gente tem no Resident Evil 3 Remake, são três apenas, né? Uma é a clássica da Jill, né? Que você joga pro padrão, e aí tem a que você pode comprar das Stars, quando você zera o jogo, você pode comprar com os pontos ali do jogo, tá? E tem as clássicas, que é baseada no design dos jogos do Resident Evil 3 Nemesis, né? O clássico, que é o Carlos com gel no cabelo, penteado, e a Jill com a roupa clássica, né? Porém, essas duas aí, essas duas skins, você só teria acesso a elas, se você comprou na pré-venda, o que, tecnicamente, eu não vejo um problema, afinal, você comprou um jogo antecipado, você deu o seu dinheiro, você confiou na empresa dando o seu dinheiro ali, e você recebeu uma coisinha ali em troca. Mas a Capcom falou, não, vamos ganhar um dinheiro fácil, vamos fazer agora todo mundo ter essa skin clássica, dane-se se você comprou na pré-venda, quem quiser agora a skin clássica, vai pagar aí, mais ou menos ali, convertendo 16 reais, né? 16 reais por duas roupinhas que poderiam vir de graça, né? E eu vou falar também sobre isso. E, cara, 16 reais tá o preço do Hollow Knight, que é um jogão, ali ele tá em promoção na Steam, tá por menos de 16 reais, eu vou pagar 16 reais numa skin, eu acho que é burrice, né? É burrice dar esse dinheiro. Então ela vai lançar, né, mais ou menos essa espécie de DLC que você compra, você vai receber a roupinha ali, que já tá dentro do jogo, né? Por 16 reais. E por que eu tô falando que a Capcom tá decaindo fazendo isso e que eu não vejo, não vejo motivo de fazer isso e que isso pode abrir brecha pra ela começar a vender skin em vários jogos, em seus próximos Resident Evil, nesse Resident Evil, talvez? Por quê? Porque simplesmente é um dinheiro fácil, cara. Você pega, faz rapidinho o molde ali das roupas e vende. Nesse caso aqui ela tá vendendo algo que já tá pronto, né? Só tá ali escondido no jogo que você compra pra desbloquear. E, cara, Monster Hunter, que é da Capcom, faz um excelente trabalho com isso e não precisa disso, velho. No Monster Hunter, velho, sempre que ele saiu, ele sempre teve, vira e mexe, eventos, atualizações e skins que chegam que você ganha de graça. Você faz o eventozinho pra ganhar a skin e você ganha. Teve a skin do Geralt, do The Witcher, da Eloy, do Horizon Zero Dawn e tantas outras, velho. Você pode ir fazendo eventos pra conseguir essas skins. E agora no Resident Evil eles dão essa queda aí e querem vender por R$16 uma skin que já tá no jogo. É, e é meio bosta isso. E eu falei aqui também no título que isso já tá no PC há muito tempo, né? E, cara, de graça. Por quê? Os caras que fazem mod, pegam na primeira semana de lançamento praticamente, os caras, às vezes um cara só, pega e faz uma skin pro jogo. Pega e faz uma skin lá pro jogo e lança lá. E, cara, então você vai ter 2B com as Popotras balançando, que é muito interessante, a Capcom nunca vai lançar isso. Você tem a skin clássica, você tem a skin clássica que ainda é um pouco mais fiel que a skin clássica original, feita por fãs. Você tem skins, né, do Resident Evil, nêmesis clássicas, que, inclusive, outra coisa que foi capada no Resident Evil Remake, né, é que tinha muito mais outfit, tinha muito mais roupas que no Resident Evil 3 Remake, cara. Se você for ver, tinha até o boutiquezinho, a loja lá, que você podia trocar a roupa conforme você ia fazendo as coiseirão do jogo, você podia escolher entre várias roupas, e são várias roupas mesmo em relação ao remake, que foi capada. Tanto a loja foi capada do jogo, quanto as roupas foram cortadas do jogo. E pra você ter efeito de comparação, cara, no Resident Evil 3 Remake, nós temos 3 skins, né, que é a da Jill Stars, e essas duas aí que agora vão ser cobradas. E no outro, no clássico, a gente tinha 8 skins da Jill, velho. Era muita skin, e você não pagava por nada, velho. Que regressão é essa? Já se passaram mais 20 anos, e o Capcom tá regredindo no bagulho, tá cortando mais conteúdo, né, que eram essas skins aí, e agora liberando skins por DLC. É no mínimo peculiar, é no mínimo, assim, de ficar atento, porque isso pode se tornar uma prática comum, isso pode até, inclusive, começar a vir aí em skins pagas, né, e skins do jogo clássico, como, por exemplo, a roupa da Regina, do Dino Crisis, que fez bastante sucesso no mod. Eu vi muita notícia sobre isso, falando desse mod, que principalmente mudava a skin do personagem pra Regina, de Dino Crisis, e essa era uma skin que tinha no clássico, e será, cara, que eles tão vendo esse sucesso, eles vão começar a querer cobrar e lançar essas skins clássicas no remake, isso daí eu acho muito, muito torto, velho, muito errado isso, por causa disso, cara. E outra coisa também é a questão mais ou menos de moral do jogo. Foi o que eu até comentei aqui uma vez, é diferente de um jogo muito bem conceituado, tipo, sei lá, um The Witcher, lançasse uma skin paga. Não ia impactar tanto, assim, né, é um jogo muito bom e tal. Agora, outra coisa, o Fallout 76, por exemplo, ter lançado um programa de assinatura lá, que era caro, absurdo, e o jogo era uma merda. E todo mundo reclamou, porque o jogo não tem moral de querer monetizar mais, sendo que ele já cagou tudo. Resident Evil 3 não é um Fallout 76, longe disso, mas ele não tá com essa moral alta aí pra poder ficar cobrando por skinzinha no jogo, velho. A Capcom deveria lançar skins, sim, das clássicas até, só que de graça, porque pelo menos o fã olhar e falar, ah, cortou conteúdo, mas tá lançando coisa pro jogo, tá olhando pro jogo, os fãs vão ficar um pouco mais satisfeitos, por mais que eu acho que isso não justifique os cortes que ela fez. Querendo ou não, isso é meio que uma medida populista que a Capcom poderia meio que passar um pano pelos conteúdos que ela cortou. Ah, vamos lançando aqui skin aqui de graça pra vocês? Né, a gente tá de olho aqui no jogo, né? Tudo bem, a gente cortou aqui uma coisa ou outra, mas ó, skin, ó. Aí mês que vem, opa, vai sair outra skin aqui. Ah, mas que nova, inédita aí, em parceria com, sei lá, com não sei quem, vai ter a skin da 2B Sem Saia. Skin nova aí pros fãs, né? Quem dera se acontecesse um dia. Então, mais ou menos isso, cara. A Capcom deveria não cobrar por skins, por mais que elas já estejam no jogo e quem fez a pré-venda, dane-se se você fez a pré-venda, agora qualquer um pode comprar o que você teve também. Isso é perigoso, eu acho que tem que ficar de olho, esse daí é bem ruim e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso pra eu poder saber e se for ao contrário a minha, também pode discutir aqui à vontade, mano. A opinião é igual bundes, né? Cada um dá a sua, quer dizer, cada um tem a sua. Vou confundir aqui, gente, desculpa. Então, esse é o vídeo, muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, beijo no popô e fui. beijo no popô e fui.